Música Mas com 30 anos tenho Sendo rei da geração Conquistando a região Mostrando o meu desempenho Com o talento que tenho na fama quero subir Com o talento que tenho na fama quero subir Mas já dizem por aí Ninguém me segura mais Eu venho criando a paz de mestre bom por aí Música O Náufio e o Santa Cruz estão no mesmo lugar O Náufio e o Santa Cruz estão no mesmo lugar E como era de se esperar Só meu esporte e teu lucro Para não deixar a perna fruta Sem ninguém a zé Minha torcida já vai ter que ir embora Minha torcida já vai ter que ir embora Desculpa senhor e senhora Com muita seriedade Que me deixe a vontade Eu só paro de se embora Vou levar o meu leão Próximo ano a gente vem Vou levar o meu leão Próximo ano a gente vem E o mestre desse princípio Não dá massa a dar ninguém É o Maracatu, o leão e o moço É o mestre Júlio Carlos E o seu contramestre Gilão Tu acera essa poesia Música Vou fazer a despedida E leva meu pessoal Vou fazer a despedida Vou levar meu pessoal Obrigado Drago E até outro carnaval Obrigado Drago E até outro carnaval Valeu 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 João O mestre igual Vocês já podem ficar fora Dos carnavales em Pernambuco São vocês que representam A nossa cultura popular Pernambuco Através dos seis Maracatu Gerais De parabéns aí O mestre Carlos Antônio E também o seu contramestre Gilão Quero falabenizar também Em nome da Prefeitura Municipal De Trapunhaim Toda a cabecaria Todos os iamais Rei Rainha O nosso terra Entrasado A nossa cultura Olha aí Todo mundo fazendo carnaval Brilhante Carnaval com apoderido Legal Olha aí Que maracatu Estão morando Parabéns Parabéns pra vocês Leão Mimoso Mestre Carlos Antônio Que Jesus abençoe vocês Hein garanto Valeu Contra o mestre João Cheio de Maracatu Bonito Arretado De bom Hein gente Logo após Os grandes movimentos Sair do leão Minoso Em seguida Teremos o maracatu Rural Gavião Da Mata Que vem da cidade Do Glória Do Goitá Ele foi fundado No 102 Do ano 2000 E o mestre É o netinho Você encontra o mestre Ao seu lado É o vanzinho Ele traz com ele 180 componentes Será que é grande o maracatu? Vai se preparando Vamos abrir elas Gente Vamos abrir elas Os pais Que estão aí Com seus filhos Com gentileza